E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça e paz queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Não se desespere em meio a esse problema, não se apavore, porque Jesus está contigo. É só você pedir, é só você clamar e o Senhor dará uma ordem a teu respeito. E esse problema vai se acalmar e você poderá cantar o hino da vitória. Não se desespere, quem sabe você está com um problema que está te causando pânico. E você não vê a solução e pensa que agora será o seu fim. Mas Deus tem a solução para esse problema. Jesus, o Filho de Deus, ele tem poder para repreender esse problema e te entregar a vitória. Porque você é um filho, uma filha amado, amada do Abba. E o Senhor está pronto para te ouvir. Abassúrias! Os discípulos estavam no mar e eles eram experientes. Mas a Bíblia nos fala que veio uma grande tempestade e o barco estava se afundando. As ondas estavam gigantes, estavam cobrindo o barco e o barco se enchendo de água. E os ventos estavam causando pânico nos discípulos. E eles começaram a se desesperar, mesmo com tanta experiência. Então, eles lembraram que o Senhor Jesus, ele estava no barco, mas ele estava dormindo no barco. E eles foram até Jesus e falaram, mestre, não te importa que pereçamos. Mas o Senhor Jesus, ele olhou então, ele deu uma ordem para o vento. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E na mesma hora, a Bíblia nos fala que fez-se uma grande bonança. E os discípulos ficaram, então, assustados, pensando e falando uns com os outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, o Filho de Deus. Jesus, não se apavore com esse problema, com essa situação que você está enfrentando. Porque Jesus, ele tem poder para acalmar esse problema e para te entregar a vitória. Em nome de Jesus, basta você clamar. Basta você orar ao Senhor. Porque Deus ouve, Deus responde e ele tem um socorro aí para te entregar. O Senhor está vindo ao teu encontro, arremiando as nai. E essas ondas não vão te fazer perecer. Tu não perecerá nesse problema, tu não perecerá aí nessa adversidade, nessa perseguição que você está enfrentando. Porque o Senhor, ele tem poder para repreender todo esse problema e esse mal que se levantou contra a sua vida. O Senhor Jesus, ele quer te entregar a vitória. Não se assuste, nem te espantes, porque o Senhor está contigo, arremiando as nai. Então, acalma o teu coração. Em nome de Jesus, fique com essa palavra para o teu coração. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Beijos, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.